Printa da cor do pecado, meu certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado o sonho de um favelado No no no, no no no, preta você tem o dom Rebola a ideia Não vou ser agora não, tá todo mundo vendo É, tá todo mundo prestando atenção no bagulho, eu vou embaixo Você tá vendo isso aí, Bob? E aí, Bob, e aí, Bob? Não, peraí, peraí, vai, 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 de novo, tem mais uma chance, vamos lá Depois, ó, banca na calçada Aí, você aqui, vai, 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 vai Sai fora, parou, cargo, acabou essa porra Aê, quando eu não tava filmando eu acerto, mas melhores batalhas não são filmadas, tá vendo? Grade final! Que edição mais, tá, família? Um, cinco Seis Um, cinco, cinco? Eita, peraí, meu Deus do céu Edição, cento e cinquenta e cinco, grande final Salvador versus Refeu Entendeu? Aê, vai, vai, vai Eita, porra Aê, acertou! Vai levar! Joga lá em cima! Vem, 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 vem! Rô, 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 rô Esse é o meu cíndio mais pesado, o meu tribo que incendei, isso é batalha! Rô, 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 rô! É o trem, mais bolado e o vagão mais racional, isso é batalha! Terminal! Isso é batalha! Terminal! Vão, 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 vão! Aê, man, cês ouviram esse cara aqui, na moral Sinceramente, você vai tomar um pau Mas melhor batalha não é gravada, não é moral Tá explicado porque sempre na aldeia cê rima mal Aê, vamo seguindo assim Até porque Refeu, você não vai ganhar de mim Repara nesse cara, quando ele tá rimando Não tem ideia rara, não tem um flow insano Não tem umas boas, freestyle e punchline A técnica do Refeu é chegar na batalha e morçar a vibe O MC começa a rimar ruim A plateia também, a vibe começa os gritos bem baixinho Ele fica te quebrando nas ideias Ô, otário, mano, cê não é um bom MC, cê só é chato pra caralho E aê, Refeu! Eu não deixa, vem! Vão, 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 vão! É pra esse cara, cara Na moral, agora sem perímetro Eu vou matar você de distância só com 9mm Sempre a mesma fita, não tem problema não Porque eu vou suave agora nessa questão Cê fala que a mesma fita na vez é moscão Você é o meu freguês, então eu te dou razão Cê sabe, eu não vou mais contrariar Porque cê sabe, independente, cê não vai assimilar Eu sempre rimo mal, não perde a linha Abaixa a bola e me respeita, quer 23 nas folhinhas Então, esse é o começo Quem é você pra falar que delas você não tem o terço Então fica assim e não tá pronta Melhora essa cara e vê se tira esse sorriso de gol contra Tá ligado mesmo? É que é sem desespero Cê sabe que fala merda, então cê sabe que é sem erro Barulho, barulho Somente para quem gostou da rima do Salvador Barulho, barulho para refém Os caras olham pro Jaco Esse aqui que vai sair pro campeão Os caras, nossa Tá ligado? Os olhos brilham, os olhos brilham Aí, família Que te dá a capa pesada, certo, mano? Se matem, filhos Geral, 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 levanta a mão daquele jeito, rapaziada Cês não tão morto não, hein? Geral tá aqui Vão, 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 vão Aê, tô suave, legal O bagulho aqui agora não reclama Cuidado com o que fala Que é sempre um argumento Daqui a pouco você vai fazer o mesmo drama Não tô falando de vitimismo Tô falando do drama Que pode fazer agora nessa palavra Não mistura suas coisas Porque confunde a sua lousa Quando a sua regra não crava Mano, tô muito complicado Tá ligado que eu vou seguindo agora Nessa rima com amor Imagina que o seu mundo é um som de giz E depois eu vou chegando com o meu apagador Então acaba com as suas ideias Tá ligado mesmo no bagulho assim que eu chego Que você é tão contraditório Como milho verde Ou falar que o quadro verde é negro Tá ligado? É a mesma fita O bagulho pra você Isso não muda assim que eu falo alto Porque se mudar no quadro que é branco Pode ir pra que eu acabe a sua vida com álcool Então independente não vai ter dole Pode ser com dolefosso Você quer um gole? E aí, soldado 30 segundos direito de resposta Que briga esse cara Cara, cara E poucas em três Solta o pítio do meu Essa região Mandou bem no trevo, cara Lou, 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 lou Basta ele Basta ele Basta ele Ah, ah Eu tenho 23 folhinhas da aldeia Aqui eu sou Maior campeão Truta cê tá aqui desde o começo Isso é apenas sua obrigação E me ensina eu Que lá da minha casa Só assistia da tela e da televisão Depois da fama Ter que ganhar espaço E ganhar de vários munção É bem difícil Muito diferente Você tá ligado Que agora é sem caô Mas sem maldade Você tá ligado Que agora você se trepou Você é o maior campeão Da que isso Todo mundo aqui reparou Mas você só alcançou O cante Depois de meses Que o cara parou Mano Cê tá é mentirano Você tá ligado Truta que eu vou dizer Cê falou que o quadro negro É preto É verde Isso deu pra perceber Mas mano Sem maldade Sabe que agora O verso alheio Sua hipocrisia É igual sua cara Falar que o cantor belo É feio Aí Terceiro 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 E aí Pop Mostra essa placa pra eles ali O campeão dessa belo Vai ganhar isso aqui Rapaziada Na verdade Na verdade O campeão vai ganhar 500 E o finalista também Certo Certo Vou rachar a premiação Certo Aí E pouparam os dois MC Eu começo Salvador começa Certo Esse é o último grito da noite Rapaziada Vamos tirar aquele ar do pulmão Certo Solta o beat De Deito Tá Era a última da noite Último round Joga a mão pra cima Vamos finalizar Uou 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 Amanhã puxar o grito Mas era pior Porque o escopio tá aqui Aê Quem quer batalha boa Grita o quê? O quê? Quem quer batalha boa Grita o quê? O quê? Quem quer batalha boa Grita o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Aê tio Suas cimas são bobas A batalha da aldeia é a maior de todas Mas se você acha que porque seu maior campeão daqui Seu melhor do mundo tá iludido Até porque São Paulo é gigante E tem vários monstros contidos Mas eu falei daqui Cê critica regresso Não vem botando desculpa Pra diminuir meu progresso Tá ligado mesmo? Assim que vai fazer Faz o seu corre Não põe desculpa Se vê outro vencer Mano Sem maldade Cê não percebeu Você que expõe seu corre Pra dizer Que você é maior do que eu Trutão Cê sabe que é rima Repara Não sou maior campeão Mas tenho seis aqui Na minha quebrada Nunca vi sua cara Nunca vi sua cara Tá tudo bem Mas o bagulho é que agora Que eu falo mais além Demonstra que você já tá errado A minha quebrada Helena Maria Lembra o Erio emocionado Foda se eu te bato aqui e lá na Helena Sabe por que eu tô fazendo É sem problema Te bato na sua casa E pra câmera Nós acena Cê vai ganhar de mim Na minha casa Quando São Paulo Ganhar no Arena Tá bem tranquilo tio Aqui no Samy Na frente da câmera Com o Mike Que todo mundo Vira homem Elim falou Da aldeia Aqui meu truca Você falava Mão pra porra Fez vídeo Pediu desculpa Na câmera Eu vou falar Que eu sou monstrão Na moral Quantos moleque Assiste o vídeo Chegar aqui Fazer igual Cê tá entendendo Até porque Eu vou até ouvir Porque eu tenho que ser Referência lá pro Itaí Cê tem que ser referência Primeiro na sua casa Pagar suas contas Ser homem Isso aí em brasa Cê tem que demonstrar Na rua Sua vivência Fazer seu corre Ninguém e seguidores Só você Sua consequência Palmas nessa batalha Meu pai amado Vamos para a votação E descobrir quem será Campeão da edição 155 Escolha um E faça muito barulho Certo? Barulho para as rimas De Salvador Reféu Nossa Bob Aqui tem gente Gritando no fundo Tem gente gritando na frente Vamos nas mãos Mãos para o Salvador Quem gostou das rimas do Salvador? Visual, visual, visual Mãos para o Reféu Quem gostou das rimas do Reféu? Salvador? Não, mãos para o Salvador? Reféu Salvador? Rapidão É sério, família Reféu É Salvador, família Família Eu gostaria de coração mesmo, velho Não é brincadeira Eu gostaria de agradecer de coração A todo mundo que colou hoje Certo? Para nós é uma nova jornada Agradecer a Prefeitura Municipal de Bareri Ao poder público, tá ligado? Agradecer ao policiamento Que tá aí ajudando Nossa batalha Bom, uma salva de palmas Para nós tudo aí Certo, quebrada? Hoje nós acabamos Muito tarde Por causa do show Especial que aconteceu Na nossa inauguração Então temos aí A data De semana que vem Segunda-feira Às sete e meia O início Não vai ter freestyle do campeão Tá ligado? Senão vai estender demais o som A gente não precisa disso Pra não dar problema Então galera Voltem pra casa com Deus Mano, tá um pouquinho tarde Desculpa mesmo Semana que vem Nos encontramos novamente E é isso Gratidão Te amo, Bob Você nem ouviu Que eu falei que eu te amo Te amo, meu amorzinho Não, 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 não Preta você tem o dom Rebola e desce Tira minha sanidade Que eu retribuo Tirando o seu barco